Música Boa noite, quiosques do Parque Tucumã viraram alvo de vândalos, vários já foram queimados. A ação dos marginais acontece geralmente à noite, situação que causa medo à comunidade. O Parque do Tucumã sempre foi alvo dos vândalos. Os marginais aproveitam os pontos escuros e danificam vários pontos durante as madrugadas. Agora eles estão mais audaciosos, resolveram atacar durante o dia. Três quiosques, como esse que fica à margem do parque, foram queimados. Nesse final de semana, mais um foi destruído. Na semana passada, foi a vez desse outro, que fica na entrada do conjunto universitário. A polícia militar conseguiu prender o suspeito ao meio-dia. Ele estava com o isqueiro na mão e foi visto por moradores mexendo nos quiosques. A polícia militar levou acusada até a delegacia de flagrantes, mas foi solto por falta de provas. As testemunhas não foram à delegacia. Nós conduzimos aí o cidadão para a déficit, mas às vezes as testemunhas falam na hora, no local. Mas quando chega para ir no local, lá na delegacia, para prestar o depoimento, elas não querem ir. Construídos à base de madeira e palha, nessa época do ano, eles facilmente pegam fogo. O movimento de pessoas é fraco durante alguns horários. Isso facilita para os vândalos. Quem está com medo são os proprietários de lanches que ficam na região. Depois dos quiosques, os marginais podem partir para os comércios. Música Música Música